E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. E aí pessoal, eu vou te dar uma coça, o que que é magrinho? E aí pessoal, eu vou te dar uma coça, o que que é magrinho? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tio e do São Nunes, agora na batalha você tá apanhando, toda vez que o homem dos volumes, você nem me cita a fazer batalha de youtubers como sou humano. A única coisa que arruma no caminho, eu tinha dito o que que é magrinho, começou com uma pra potência do perna longa e vai perder a vida com a adicção do gatinho. E você tá achando que o bagulho não é um teste? Eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatinho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino vai morrer, tá na mira do eufrazino. Você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho e também não ter rima feia. Você tem o gatilho mais rápido do oeste e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eu franzino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir. Você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC? Mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC. Depois de hoje você vai virar finado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco. O Adalel é demônio da Tazmana, eu sou o demônio de São Paulo. Por isso eu falo, você vem à toa. Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão, que é o demônio da garoa. Tempestade, tá ligado? Eu tenho habilidade. Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Mas se for uma tempestade dentro do copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima, quer esterco, humildade e eu trago do berço. O demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Dome a vida, dome o sangue, sempre que eu boto a voz nessa caixa. Não me achou mais depois das batalhas, abre o Tik Tok, o que você acha? Ritou o som, você não consegue propaga, você não ritou o som. Só andar com joia porque a Bob e a aldeia te paga. Rit, te banca, tá vim te espanca. Você apoiou pra criança banca, quando eu tinha uns 12 anos. Hoje eu volto de espanca com sua banca, você não consegue, isso é flow. Mano, então para, tá vim repara, você tá ligado. Agora aqui eu vou meter no berço bem na sua cara. Sai da minha frente, porque felizmente você é um pivete. Sinceramente, depois que o Krak te cobrou, eu nunca mais vi a sua cara na internet. Quis pegar a mina dele, eu vou rimando no papel. Sabe por que eu não vi o seu Tik Tok? Tava ocupado vendo o do Samuel. Vou rimando esse que é o proceder. Samuel, uma criança preta que rima muito mais do que você. Você tá fazendo freestyle, você sabe, você não é um mestre. Depois disso, o cu de fruta, continuei com as batalhas, a música e o podcast. Aí você tá ligado, vou fazer no freestyle e só aqui, mano, se compara. Qual podcast é aquele que eu tô falando? Aquele que você não teve coragem de botar a cara. Então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado? Eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a HB20 do mano e você se fudeu. Ele apareceu na sua frente, você chorou e cremeu. Eu rimarulho não, nós virou parceiro e depois nós fez um som. Com 12 anos você me espancava, eu te aplico. Com 12 anos você já era talarico. Parceiro, parceiro é parceiro, vivo o dia inteiro. Esse é o cara, essa rima é rica. Chega pra ganhar hype e depois vai chupar pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica. Na moral, meu mano, eu sou sagaz. Tá puto porque o Kant não quer ser mais o seu pai. Não quer ser meu pai, tá ligado, mano, que agora você cai. Não quer ser meu pai, paternidade não proceder. Mas com essa barriga quem tá grávido é você. Quem tá grávido sou eu. O freestyle é bom, agora você não respondeu. Tá ligado, essa que é a treta. Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta. O seu caminho, tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho. Eu não sinto família, mas não sigo sozinho. E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho. Você tá travando. Na moral, agora, o verso que é belo. Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão. O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo. Deu pra ver que cê não manda nada. Quando a suta é rima, vai vir a piada. Com seu bico, sobre uma laranja ou uma tangerina. É isso que eu faço. Fácilmente vai combinar com o tupor. Depois da batalha, ficou no bagaço. E não vai sobrar nada. Até porque cê não tá no esforço. E vai parar no meu bolso. E da laranja vai sobrar o caroço. E é o direito da minha calibre, que é rima. E aqui cê tá na treta. O tiro não sai pela culatra. Porque minha arma dispara com letra. E eu faço rima. Construindo, eu não paro. Pra cê ver que eu vou pra cima. Facilmente eu desamparo. Então pode voltar, pra você entender. Vou parar porque eu tenho que parar. Mas é foda ter que parar para escutar você. Então pode voltar. É o que ele diz para o outro MC. Semana passada Deus me falou isso. Por sorte, é por isso que hoje eu tô aqui. Pra... Que eu te bato, eu amarro o cadarço. Você não tem peito de aço. Fala que vai transformar o guri no bagaço. Eu já fui. Por isso que agora, meu mano. Eu não vou te dar uma canja. Cê não entendeu o meu brinco. É para MC que nem você que só paga de laranja. Por isso eu falo, meu mano. Que a minha rima é verdadeira. Pra você entender que uma laranja podre estraga a fruteira inteira. E eu falo, meu mano. Que eu mato cê na rima. Eu matei o japa, pois ele não sabe trocadilhos. E nem fala meu pé de laranja lima. Pé de laranja lima. É que isso é batalha e não preciso travar língua. Mas olha sua camisa. Em cima do beat. Hoje eu trago o testante pra deixar de xigris triste. Então se engaja com três pratos de trigo. Você fala muito assim, mas nada diz nada. Por isso que pra elas não ligo. Você não tá entendendo. Por isso que o guri veio do deto. É trocadilho que cê quer chutar tua bunda. Com o peito do pé do Pedro, cara preto. Não, não. Aqui você não deixava. Eu me engasguei com trigo. E você com as palavras. E cê não entendeu. Porque você é nóia. Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia. Por isso agora vai com sua gangue. Você é uma joia. Então hoje eu te transformo num diamante de sangue. Dentro da lama. Se cê não entende. Por isso agora vai pra lavá-la. Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla. Na verdade. Não cê tá com medo. Cê não falou que era espada. Xê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo. Por isso aqui você deu falha. Quero que eu sou o diamante do sangue. Eu dou meu sangue na batalha. Mas aí você fez peio. Eu cortei meu dedo do meio e mandei pra você por correio. Se você não entendeu. É porque o guri é verdadeiro. Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder. E é o dia inteiro. Pode crer. Mais uma coisa agora. Eu vou te dizer. Não tem educação por sua rima vagabunda. Só faldo você na lírica. Mas só na segunda. O Jabal tá perdendo na rinha. É na segunda. Hoje é segunda-feira. Sua rima é de segunda linha. Se você não tá entendendo. Eu mato antes, durante e após. Eu sou o vocalista. No máximo o Jabal é minha segunda voz. Esse aqui é o Johnny. Vou explicar para vocês. Tudo que cê já faz. O Orochi já fez. Aquilo que cê faz. O 90 já fez. Não é MC. É um CD MP3. Meu Mano. Pessoal. Tá reproduzindo. Percebo na batalha. Cê não tá evoluindo. Aí, meu Mano. Improvisada. A sua cara é pra fora. Até agora eu não falei nada. Meu Mano. Eu tenho talento. Alguém explica pro Johnny. Que minha cara é feia. Mas não é pra dentro. Mano. Eu vou bater em você. Há anos dizem que cê é feio. E cê vai se fuder. Por isso, meu Mano. Você não veio. Meu mérito em anos é a punchline. O seu é só ser feio. O meu mérito não é só ser feio. O seu é assustar os alunos na hora do recreio. Meu Mano, cê tá panguando. Os dentes torteis. O bafo que até os dentes tá esquivando. E aí? Mas cê tá ligado que eu sou Johnny MC. Mas você sabe que minha rimate a rada. Se fosse Brabão, pagava latim. Pagava a conta de casa. Não cê vai se for aí falsificado. Cê tá ligado? Você sai amassado. Aê, meu Mano. Sabe que eu sou inteligente. Foi vender latim. Então por que cê não vendeu só corrente, cara? Não vendeu latim. Terceira roda, eu tô nozinha. Ah, sim eu tenho dentes tortos. Mas eu não priorizo. Nunca importou se o meu dente for reto. O que importa é o motivo do sorriso. Cê vai entender qual que é a fita. E é por isso que eu priorizo. O sorriso pode ser banguela. Se ele é sincero, eu vou achar bonito. Eu entendi o poema do bagulho, eu entendi o proceder. Então é por isso que um dente vai pra cada lado. Que é pra quando você sorrir, todos os lábios poderem ver. O que é o meu herói? O que é o meu herói? É então eu vou matar, mas porque eu sou escudo demais pra essa luz do mundo. É isso mesmo. Eu vou te batendo. Eu vou te mostrando o meu fita de vagabundo. Cê quer vir tirar o meu sorriso? Esse e esse aqui pode ver. E o motivo aqui do sorriso é que eu vim na aldeia e espanquei você. Meu mano, cê tá fudido. E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que cê veio iludido. Todo respeito do groin. Meu mano, cê é sagaz. Cê quer realmente ganhar do rei do tanque? Então volta pra casa e começa a treinar mais. É, quero ganhar do rei do tanque. É isso que ele fala aqui pra ganhar a batalha de sangue. De verdade. Agora eu quero ganhar do rei do tanque do beat. Realmente, ligando aqui pro rei do tanque. Não liguei pra você. Eu tô ligando aí pra Main Street. Da hora, essa rima foi meio chata. Meio repetitiva, mas é legal. Liga pra Main Street pra ver se o Orochi te contrata. Não tá fudendo, meu mano? Cê é o pior. Eu não copiei o Orochi. Em batalha eu cheguei, fiz o que ele fez e fiz melhor. É, fez melhor? Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano. Onde cê não paga pau? Por isso, mano, que eu vou te dizer. E no bagulho cê vai se fuder. E o de janeiro já tem nacional. Quem goza com pau do Orochi é você. É você que fala pra ele pra poder ganhar a batalha. Fico tranquilo. Ô, tranquilão, meu mano. Sabe que aqui eu não dou falha. Muito mais título do que você. Muito mais posturado do que você, meu amigo. E só em números de nacional que é zero a zero. Aí você empata comigo. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.